Com o intuito de relembrar fatos importantes da história da cidade, a artista plástica Marli Rodrigues fez uma exposição com fotos e pertences indígenas que contam a história de Divinópolis. Além disso, Marli escolheu o ex-prefeito Antônio Martins pela importância do trabalho e desenvolvimento que ele trouxe em sua gestão. Ele contribuiu com o desenvolvimento de Divinópolis, com trabalhos estruturantes em todos os setores para que Divinópolis hoje pudesse estar aí no cenário nacional. Dezenas de fotos retratam o trabalho de Antônio Martins, que preparou a cidade para o crescimento econômico e urbano com projetos inovadores. Trouxe saneamento básico, rede de esgoto e galerias pluviais. Foi importante também para o setor metalúrgico ferro e guza, colocando Divinópolis no cenário econômico de Minas. Trabalhamos também a sua importância de visar o Parque Industrial Jovelino Rabelo, onde ele estruturou efetivamente com a sua indústria de metalúrgica Guarani. E as indústrias metalúrgicas e o ferro guza nessa época ganharam fôlego para estar hoje movimentando a cidade, estruturando no cenário nacional e industrial.